Antes de eu começar a tocar aqui, eu vou dar uma dica rapidinho, vocês estão vendo aí que meu teclado aqui ele está começando em Fá, a nota Fá, e está um pouco maior, tem menos teclas, então as teclas ficam maior Então vou dar uma dica aqui rapidinho para vocês deixarem desse jeitinho aqui que fica melhor para tocar essa música aqui que eu vou tocar Você vai vir em State Queen, Keyboard, essa primeira opção aqui, acredito que o de vocês vão estar em 20 ou mais, em qualquer um Se estiver em 22, sobe aí para cima, deixa em 13 E a outra é, o de vocês com certeza vai estar em Dó Vai estar em Dó aqui, vocês vão descer para começar em Fá, Fá maior Ok, feito isso, vocês voltam aí, tudo ok Ele vai ficar dessa forma aí E uma dica que eu dou também, é legal deixar, para tocar essa música, deixar o pedal aqui ativado O pedal ativado, as notas vão ficar por mais tempo, fica legal Então, eu deixei aqui a base do Enzo, da música Enzo já pronta aqui para me tocar, né, eu vou deixar Vamos lá agora, valendo Vou deixar a guitarra aqui acionada, que eu vou começar com o solo de guitarra Então vamos Vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto